olá 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 meus queridos dessa internet está na hora de que mais um dos nossos jogos para quem para quem não tem ps4 se você não tem ps4 como eu decolhe nosso site nosso site não nosso nosso canal nosso canal faz o serviço sujo para vocês ele mostra vocês os games que existem nesse planeta terra que são opções para quem não tem ps4 e o game de hoje que eu simplesmente não conheço é o bobs revente não sei do que se trata e é o seguinte nós vamos aqui testar se ele é suportável por quatro minutos se eu conseguir jogar esse jogo joguinho por quatro minutos é porque ele é pelo menos suportável ou legalzinho se eu não conseguir porque ele é chato e ou então suportável e vamos dar aqui o play na o sem conhecer nada não sei nada do que se trata esse game vamos aqui simplesmente testar agora e tentar jogar por quatro minutos né e será que é um rpg ver que vai rolar aqui um da star game né cara sem instruções parece que tem uma introdução zinho opa olha espadas cheias de sangue o que aconteceu aí malandro ok só dá aqui uma dica aqui de de comandos aqui um pouquinho de som nessa parada aqui comandos aqui para cima e para baixo z e x ataca z e x e se deixe deixar defender se não me engano olha lá bora na instrução demais bom não estamos juntos se a c vai para trás ela dá aquela pola para trás e é x opa x ataca legal que cara gostei estou gostando já o corre 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 malandro a troca ou um tom 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 peraí dá espaço para mim cara isso 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 horas gostei sabe pegar alguma coisa dele não deixa como se fosse uma negativa para ter embora o dele sai dele j que droga então eles passam me defender dá o 10 e isso a linha barriga de vida em cima lá ó a cara está mexendo com quem a cara está mexendo com o bob porque aqui é bom ver vente eu tenho aqui o meu regiômetro que é o meu medidor de raiva e de energia com energia boa lá esse dia não tinha passado opa vai passar os dois dos quatro minutos é só preciso aprender como é que eu desvencido do cara né porque o cara não tá dando espaço pra mim cara que droga já tomou a minha saúde está meio fraca em cuidado em que quer dizer isso aqui não pisa na planta em eu acho que essa ponta aqui é perigosa 10 a toma 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 com o 10 o 10 o 10 pulo da e cara sai daí você tá ficando um pouco rolado no cara não cara você fica covarde você morre isso cara burro e agora passa uma fase vamos ver embora estamos dentro que que vai rolar aqui agora o cara da o 10 da o 10 para sair dele dá um 10 e isso é muito burro cara você tá não tá sabendo fugir do cara isso cuidado pega esse cara pega isso pega a cautela eu cheguei de primeira isso garoto isso gostei de ver agora e aí sim na parte de baixo já surpreendeu o cara o 10 10 10 a parte superior o que é esse aqui a cara que vida é muito legal esse games gostei da caramba dele cara vou para escrever passado os quatro minutos apesar do seu burro não tô conseguindo no me me fazer uma boa campanha mas ele é muito bem sacada aí ó passou dos quatro minutos muito legal é o bobs vende vamos tentar que finalizar aqui um pouquinho do bobs vende aqui é só mais um inimigo aqui ó a cara pula a a cara você tá achando que você tá mexendo com bom malandro muito bem sacado é isso aí foi mais uma das nossas opções passei de fase mais uma das nossas opções para que não tem ps4 se você não tem ps4 para de reclamar e acompanha nossas jogatinas insanas insanas porque aqui nós não reclamamos nós simplesmente testamos os games que são a ficção para que não tem ps4 valeu um abraço para que não conheço estejam online para os próximos tchau mata esse cara é can can as will can 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 Legenda por Sônia Ruberti